que tomou conta da cidade hoje aqui, Maringá, falou muito nesse assunto hoje, porque a Universidade Estadual de Maringá, ela informou que analisando dados epidemiológicos que foram publicados aqui pela Prefeitura de Maringá, entendeu que a cidade está com um risco muito alto de contágio. Aí, a reitoria decidiu que as aulas presenciais da universidade sejam alteradas para a modalidade de ensino remoto e emergencial sem previsão para retorno presencial. Aí, publicou, claro, uma portaria dizendo que as aulas estavam suspensas, pegando, inclusive, professores de surpresa. Os professores não estavam sabendo disso. E aí, na manhã de hoje, estudantes de vários cursos da universidade protestaram contra essa suspensão das aulas presenciais. As aulas já haviam sido retomadas na segunda-feira. E a manifestação, ela, para você ter uma ideia, tem apoio de boa parte dos professores que trabalham na Universidade Estadual. Eles também estão reclamando de todo um preparo. E aí, vem e pega todo mundo de surpresa, porque a decisão está tomada. E até no fechamento dessa edição do Pan News, não havia no site oficial da Universidade Estadual de Maringá nenhuma decisão se eles vão manter essa portaria com a suspensão das aulas. E eu vou começar com você, Ângelo Rigon. Tem as imagens também. O Tiago vai colocar para a gente ali, dos alunos fazendo protestos. Enquanto isso, você pode falar a esse respeito. Eu acho que a Universidade Estadual de Maringá está com o pino solto, né? Ela não está entendendo muito bem o que está acontecendo na realidade, não, né? Pois é, não está prevalecendo a vontade da maioria, de professores e de estudantes. E é por isso que aconteceu essa manifestação hoje pela manhã. Ontem já havia uma reunião que tratou disso, da portaria. A portaria já estava pronta, né? Então, já entraram para... Antes da reunião terminar, a portaria já tinha sido divulgada. E acontece que a UEM está cheia de problema. É Rio com problema, é tudo com problema. O problema de gestão na UEM não é de agora, a raça... Porque é a mesma turma, né? Só troca de nome, endereço. Endereço não, porque a reitoria continua no mesmo lugar. Mas lá, infelizmente, a UEM tem um problema sério de gestão. E para ela, quanto mais empurrar com a barriga, quanto menos trabalhar, melhor. Não importa, nesse caso, a vontade da maioria. Os estudantes têm toda a razão. E cá entre nós, fazia tempo que a gente não via na UEM uma movimentação estudantil dessa forma. E isso é muito bom para o espírito democrático, para questionar esse pessoal que gosta muito de mandar, gosta muito de falar e pouco de ouvir. Que se resolva essa situação. Agora, me parece que, pelo menos, a assessoria de imprensa da UEM já entrou em paralisação. Porque não publicou nada hoje. Nada. Nada. Não tem nada oficial lá. A UEM velha de guerra. É esse para resumir a história. Emerson Celestino. Eu vou deixar claro para o ouvinte que a UEM tem autonomia. Então, ela não vai por decreto de governador, decreto de prefeito. Muito menos, só para ter uma ideia, a Polícia Militar tem que pedir autorização para entrar no campus da UEM. Então, assim, eu vou para o outro lado. O lado do estudante que veio de fora. Aquele que alugou seu imóvel nas imobiliárias ali próximas. Então, eu vou dar a dica para os imobiliaristas e para os locatários. Entrem com indenização por lucro cessante. Professor Akito Ilitaguchi. É mais um ato quixotesco desse enfrentamento da Covid que tem sido feito, costumo dizer, sob orientação de Mãe Diná. Nós tivemos aqui gravatas em comerciantes. Nós já tivemos aqui multas em transeuntes ao redor do Parque do Engá. E, ao mesmo tempo que os servidores municipais trabalham sem a máscara, multando os transeuntes por não usar máscara. Então, nós temos uma série de inconsistências no enfrentamento. Sempre se usando o escudo artificial da, aspas, ciência. No que eu vejo de argumento, tanto por parte dos estudantes quanto por parte da reitoria, são argumentos nada científicos. É claro que eu sei que há um reflexo na economia da cidade, como o companheiro aqui citou, em relação a imóveis, em relação ao pessoal que vende fora, que tem que locar. Mas isso não é ciência. Isso é uma coisa pragmática da logística de vir para Maringá estudar. Então, é improvável que, pelo menos, a assessoria da imprensa da UEM, que é remunerada para isso, não acompanhasse aí esse recrudescimento que houve do Covid. Muito embora, com, graças a Deus, uma taxa de letalidade bem menor. Falando nisso, Vitor, você falou o número de casos. O Vitor está de férias, professor. Ele está no chat. É o costume, né? O Vitor faria. Um grande abraço, Vitor. Falando nisso, você falou em 8.024 casos de Covid, mas o percentual de leitos Covid tem aí também, não? O percentual de leitos Covid ocupados? Está em 73 ainda. O UTI e o enfermaria 100%. Esse é o número... Se manteve assim. Subiu de ontem prova de UTI. Subiu. É um número... Isso é preocupante. 73, 33, não é não? Alguém confere aí para mim de hoje, Igor? Você tem aí já de primeira? Porque eu acho que o UTI se manteve... 73, 33. Eu acho que continua assim. Eu lembro desse número de ontem. Eu acho que continua. Enfim, deve ser algo próximo, mas é preocupante, sem dúvida, não é, Paulo? E eu gostaria realmente que tivesse uma lógica dentro desse processo, né? Nós tivemos, por exemplo, eu tive em ambiente escolar de crianças aí na primeira idade, em que em três meses o que eu não vi foi distanciamento. O que eu não vi nas crianças, muito pelo contrário, era uma algazarra muito forte sem caso de Covid. Então, é tratar cada caso separadamente, cientificamente, incluindo a observação de dados, que a gente conduz melhor essa situação, inclusive com a população se sentindo mais embasada para ajudar nesse enfrentamento. Deixa eu só colocar aqui, na portaria, eles usaram como um dos critérios, um dos considerandos, para determinar a suspensão, a ocupação de leitos UTI adulto, que ontem estava 78,3. Não, ontem era 73,33 também. Não, 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 UTI adulto, UTI adulto, e hoje está 70,8, então há uma variação. Agora, o decreto da Prefeitura, já que eles apontaram como justificativa, determina que não pode haver eventos com mais de mil, numa sala de aula você tem o quê? 10, 20, 30? É, o professor Jorge... Não, eu vou... Você gosta de mil pessoas. 40 alunos de... Você pode colocar mil pessoas em 20 alfereis, uma promoção numa fazenda... Exato. Mas espera aí, vamos ouvir aqui. Eu já volto... Tem metro quadrado nessa coisa. Francisco, eu já volto com você. Eu quero ouvir o professor Itamar sobre esse estique-puxa da universidade, professor. É, falta de planejamento. Quer dizer, os alunos voltaram para Maringá, como o Celestino falou, fizeram locação de imóveis, se instalaram, se alojaram, tudo certo, voltaram para as aulas na segunda-feira, todo mundo feliz, contente, rever os amigos, gente pensando em se formar, as salas de aula não são tão lotadas assim na universidade, a gente sabe muito bem como funciona. E aí a UEM vem e acaba com toda essa situação, dizendo, as aulas estão suspensas. Agora vai ser aula remota. Pois é, né? Eu poderia bem me poupar desse comentário. Mas, já clara comigo, vamos falar, né? Eu gostaria de chamar a atenção para um outro ponto, né? Com toda essa experiência que já tivemos no ensino à distância da Universidade Estadual de Maringá, eu entendo, assim, que teve uma oportunidade de dar sequência nesse ensino à distância. Porque, na verdade, não há mais necessidade, em especial na área de humana, das estruturas, de ter curso presencial. E eu falo com conhecimento de causa, eu fui o primeiro, eu participei como orientador, inclusive, do primeiro curso de ensino à distância, que foi o curso de especialização em ensino à distância, que a UEM ofereceu em parceria com a Universidade Federal do Mato Grosso. Lá atrás, né? Acompanhei o Ministério da Aula do Ensino à Distância, quando tudo era muito mais difícil. Agora, se torna até obsoleto a presença em sala de aula, né? Mas, já que o Conselho de Ensino e Pesquisa havia decidido, pela volta às aulas, eu não vejo motivo plausível para essa suspensão. E, pelo menos, né? O reitor deveria ter feito até sexta-feira. Teve, inclusive, um pleito de um sindicato, de seis do EEM, pedindo a suspensão das aulas. Aí, o dito cujo, né? O magnífico, não fez a suspensão, porque ele poderia fazer isso por ato executivo. O ato executivo é um decreto que o reitor assina e passa a valer imediatamente e dura a validade por 15 dias. É uma espécie de medida provisória com 15 dias, ou um decreto por parte do executivo. Ele não fez isso e agora fez... O que é alegado é que mudou a bandeira na cidade. Então, isso já havia sido aventado. Na medida que mudasse a bandeira do verde para o laranja, as aulas seriam suspensas. E isso que a reitoria fez através desse ato executivo aí, suspendendo as atividades.